Em outubro as vendas do comércio varejista no Brasil cresceram 1% em relação ao mês de setembro. Se o resultado for comparado ao resultado do mesmo mês no ano passado, a variação foi positiva em 1,8%. De acordo com o levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, 9 das 10 atividades econômicas pesquisadas apresentaram crescimento. Com destaque para veículos, motos, partes e peças com variação positiva de 4,3%. Equipamento, material de escritório, informática e comunicação mais 3,5%. Além de tecidos, vestuário e calçados com alta de 2%. O levantamento mostra também que o comércio varejista cresceu em 23 das 27 unidades da federação pesquisadas em outubro, em relação ao mês de setembro. Para mais informações sobre este levantamento, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.